Esse quadro foi criado para a revanche das mulheres com relação ao nosso visão masculina. Porque nós adoramos salientar seus inúmeros defeitinhos, ressaltando, é claro que elas deveriam vir com o manual de instruções. Que bonitão, quem é que entende a cabeça de uma mulher? Eu acho que nem elas mesmas sabem o que se passa. Mas, sei lá, hormônios, isso atrapalha tudo. Carência, vaidade, por aí vai. Hoje, numa brincadeira de analogias, eu diria de metáforas, nós vamos entender o lado forte das bonitinhas que são rápidas, selvagens e adoram soltar aquele veneninho de vez em quando. E para esse papo, eu convido as belíssimas, deslumbrantes atrizes, Patrícia Barros. Olha o olho dela. E Carolina Fokemon. Obrigado às duas por terem vindo. Obrigada a você. Uma linda, das duas, muito bonita. E olha, dois tipos diferentes, né? É. E a gente olha e vê com o cabelo natural das duas, isso é tão bom. Hoje em dia é tudo fake, é tudo falso. Enfim, homem não gosta, sabia? Não, né? Homem gosta de unha dessa tua cor daí, Carol. Mais discretinha. Nada, mais discretinha. Gosta dessa, que é a misturinha, gosta da francesinha. Numa noite, num suaré, tá? Uma vermelha, azul. Azul não. Amarela não. Laranja não. Não. Não, aquela com florzinha. Laranja não. Não. Nem laranja. Nada. Bom, Patrícia e Carol estão no elenco do Arrojado Covil da Beleza. Parece que é um espetáculo baseado na ironia e em ações permeadas pela ambição. Falei bobagem? Não. Não. Conta então. O Covil é uma peça do Eduardo Ruiz. E ela ironiza um pouco a beleza e ela fala dessa ambição desenfreada que está no mundo hoje. Então, os personagens, eles nunca se contentam com nada. Eles sempre estão em busca de atingir um objetivo, de chegar num determinado lugar, num determinado ponto da vida deles, da carreira deles, num lugar que eles almejam e que eles acham que é o ideal. E aqueles que já tem tudo, querem manter a qualquer custo isso. Tem núcleos, digamos, na peça de personagens muito ricos, muito poderosos e personagens que almejam esse mesmo poder, essa mesma, enfim, essa mesma... Seu status. É, esse status. Isso aí, claro. O seu papel, Carol, são personagens tão jovens, o que que você faz? O que você faz, Carol? São personagens que têm essa idade mesmo, na faixa dos 30 anos, assim. Você tem cara de 15? A gente tem mais ou menos essa... Eu tenho 34 anos, né? Minha personagem é um pouco mais novinha do que eu, mas... 34, é? Menina. A minha personagem, ela também é mais nova do que eu e ela é desse núcleo que é... do que quer chegar lá. Então, ela é um pouquinho que uma alpinista social, vamos dizer assim. Tá. Ela é capaz de fazer qualquer coisa pra conseguir o objetivo dela. Então, ela é... Ela é fissurada em beleza e ela acha que através do corpo ela vai conseguir vencer. Ai, conheço tanta gente assim. Bem, então... É exatamente o que a gente tá vivendo hoje, né? A personagem da Carol já é do outro núcleo. É, a gente fala os núcleos, né? A gente fala brincando. É meio tipo uma novelinha. Meio uma novela. Mas acho que a minha personagem, ela tem essa cara de vilã e, na verdade, todos eles são um pouco vilãos nessa... vilões nessa peça, assim, todos eles, assim, revelam um lado meio podre. São lindos, tem uma carinha, assim, mas eles trazem essa... esse outro lado, assim, revelam esse outro lado. Ficou curioso? Ficou? Tá aqui, ó. Covil da Beleza, encartado no Teatro Augusta, que fica na rua de mesmo nome. Rua Augusta 943. Olha os horários. Nobres. Sexta, 21h30. Sábado, 21h. Domingo, às 19h. Repetindo. Covil da Beleza, Teatro Augusta, na rua Augusta 943. Sexta, às 9h30 da noite. Sábado, às 9h da noite. E domingo, às 7h da noite. Muito bem. Agora, com todo o respeito que eu devo a vocês, bonitinhas, e a todas as mulheres que existem, vamos combinar uma coisa. O tema de hoje é absolutamente metafórico e eu quero que vocês entendam como sou sua metáfora mesmo, porque vocês mulheres, quando querem, são muito, eu diria, muito venenosas. Não é à toa que o tema de hoje será o serpentário. Vamos começar? Vambora. Seu cabelo voa com ar-condicionado. Olha que coisa. Minha tosse também vai daqui a pouco piorar bastante. O pobre bonitão está absolutamente apaixonado, coitado, embriagado pela beleza, pelo talento, eventualmente de vocês, e muitas vezes ele ainda não se decidiu sequer ou não. Você não decidiu sequer ficar com ele. Muito bem. Por que é que vocês continuam enrolando, coitadinha? Tem que fazer doce, né? Mulher que não faz doce. Mas é um sofrimento, é isso mesmo. Faz parte do jogo de sedução. Claro, né? Quanto mais difícil, mais valor ele vai dar. Existem homens, por exemplo, e eu quero inclusive me incluir, que se correr um docinho e meio, puxa o suspensório e sai correndo e ninguém acha nunca mais. Sai não? Eu saio. Eu saio. Não, tudo tem um limite, né? Tem que saber fazer direitinho. Muito doce. Mas eu acho que é verdade, eu acho que os homens já estão meio sem paciência para esse doce. Não acho, eu acho que eles estão sentindo falta, porque as mulheres estão muito atiradinhas hoje. Estão mesmo. Elas se jogam a troco de nada. Nisso eu tenho razão. Eu acho que eles estão sentindo falta. Talvez seja isso, né? Eles já ficam meio acostumados. É, não, mas... Bom, por outro lado, dizer que o nome de serpenteado pode ser mais perigoso do que a gente possa imaginar. Por exemplo, ele é a presa, que é assim que funciona. O homem é idiota, ele acha que ele ganhou. Não ganhou ninguém. A bonitinha deu uma olhada para ele, fez isso. O cara vai. Mas ela que já determinou. Pode vir na natureza, quem escolhe o macho é a fêmea. O cara dança, sapateia, vira do avesso, tal, para ela escolher. Mostra as penas, outro mostra a juba. É assim. Agora, e você está com aquela fome de amor, que seja? Mulher decidida a dar o bote sem pensar? Duas vezes? Eu acho que sim. Dá. Acho que dá, né? Porque hoje, mesmo com essa história de, ah, mudou, os tempos são outros, ainda existe essa história do homem querer ser o conquistador e tal, mas até a página 2, porque na 3 ele já não conquista mais ninguém. Ela é conquista e sempre foi assim. Só que hoje ela mostra a que veio, né? E o cara que entenda. Na nossa peça, as mulheres são decididas. São desse tipo. Tem que ser. Mas olha, não é só mulher, acho que todo mundo é um pouquinho venenoso, às vezes. Mas, só que a mulher, ela age sem piedade. Ela vem mesmo e soltam o veneno quando elas são desafiadas. E quando elas são desafiadas, especialmente por outra mulher, aí, vocês não dizem nada? Vai ser esse mutismo na televisão? Não, eu acho que quando uma mulher desafia a outra, é complicado, né? É feio a coisa. Eu acho que o negócio fica feio mesmo, o bicho pega, né? É, eu acho. Olha, uma reunião de amigas, por exemplo, se torna um encontro selvagem em poucos minutos, desde que, eu acho que é unânime, né? O prazer em envenenar aquela periguete que, de repente, desclassificada, que por horas a fia as pessoas falam, descascam. E elas começam a falar e falar e não param, e não param. É a Bia e a Júlia, né? E a Isa. E a Isa, a personagem dela é da Carol Bittencourt? É, a Isa é o nome de uma outra personagem que a Carol Bittencourt faz. Tá. E a minha personagem é a Bia e a dela é a Júlia. E a gente tá falando delas que sempre tem um veneno, sempre tem um embate, sempre tem... Falam super mal da minha personagem, que seria a Pireguete, que quer chegar... Falam mal delas mesmas. Falam mal delas... É, falam na cara. Fala bem venenosa. O tempo inteiro. É, eu chamaria também, às vezes, de... Tem aquela cobrinha que é a falsa coral, né? Aham, aham. Que finge que é venenosa, mas não é. Então, falsidade serpentária. Eu acho que tem antídoto para isso, não é? Não é falsidade ideológica não, serpentária. Eu acho que quando a pessoa é falsa, é... Quando é, é, quando não é... Não é falsa mesmo, né? É um pouco... Acho que também a gente, às vezes, vai num fluxo, né? Assim, não sei. Começa todo mundo a falar e você, de repente, fala, depois se arrepende, né? Você fala, ai, por que eu falei aquilo? Que besteira que eu falei. E eu acho que a gente, sei lá, vai aprendendo também nessas relações, assim, enfim. Eu posso sugerir que vocês comecem a jantar, porque senão eu vou ficar aqui olhando. Vamos lá. Nossa, que lindo. É pra você, mademoiselle. Merci. Merci. Bien. Ó, uma outra. Soltar o veneno nunca sai de moda. Mas aquela outra cobrinha especial, perdão, que é muito clássico em relação a vocês, meninas, que quando tá na sua frente, você é a coisa mais linda do mundo. Ai, que cabelo maravilhoso, que roupa linda. Virou as costas, perua, sem vergonha. Ela fala mal na virada. Isso é muito, muito comum. Eu mesmo já vi. É. O que que você faz? Espera morder a língua ou dá o bote, assim que descobre? Ai, eu deixo morder a língua, viu? Eu também. Minha mãe já falava, deixa que a vida dá de volta. Você nunca tem que dar o troco pra ninguém. A vida se encaminha disso. Eu já ouvi muito essa história. Mas às vezes demora, né? Demora pra a vida dar a volta. É, mas eu acho que uma hora, né? Uma hora vira. Não deixa, porque não vai fazer bem também, né? Bom. Não, sei lá, eu acho. Não é muito... É o tal do prato que se come frio, né? Exatamente. Exatamente, é. Agora, falar de uma outra cobrinha aí, aquela que balança o chocalho e tal. É uma mulher deslumbrante, esguia, exótica. Tipo as personagens alpinistas sociais que você falou. E promete levar você ao paraíso. Claro, promete. Em tudo, pra poder. Por que que muitas vezes os homens se sentem, eu diria, acuados, assim, tipo um ratinho indefeso? E a bonitinha faz o que quer com ele, principalmente a opinião social. Eu tenho visto, inclusive, eu tenho visto no jornal, uma moça se casou com um cara que é 69 ou 79 anos mais velho do que ela. Sério? Deve estar perdidamente apaixonada, né? E o cara entra. Por que isso? Eu acredito no amor, mas eu acho que os homens são carentes, né? O ser humano. Os homens, de uma forma diferente. O ser humano, carentes, né? Eu acho que o homem, a mulher sabe, né? Onde apertar, onde jogar, onde manipular o homem. O funcionamento do homem é mais simples que da mulher. Ah, sem dúvida nenhuma. Até porque é um clichê meu aqui, direto. A minha vida é entregue na mão das mulheres. Como empresário, o meu administrativo é mulher, o meu financeiro é mulher, o meu jurídico é mulher. Sempre mulher administrando minha vida. Gerente de banco, física e jurídica, mulher. Diretor de banco, mulher. A minha mulher é mulher, porque eu não sou tão moderno assim. Então, eu entrego, porque a determinação que vocês têm é uma coisa absurda, que nós não temos. A gente pede licenças, e vocês vão e conseguem. E uma outra coisa que eu acho muito, muito séria nessa história, é que vocês são pluricéfalas. Vocês podem ver televisão, falar no telefone e discutir qualquer coisa. E o outro clichê meu, se a gente falar e mascar chiclete, engasga. Se a gente andar e mascar chiclete, cai. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E vocês sabem, uma lágrima feminina, meu Deus do céu, quando a coisa chegou num nível de, não, por favor, não sei. Aí vem a lágrima, uma, acabou. Como é que vocês conseguem fazer isso? Meu Deus do céu, eu me derreto todo, me jogo no canso. Peço para passar por cima de mim. Peço perdão quando a razão é toda minha. A lágrima. Isso é outra arma que vocês usam de sedução? Arma de sedução? Ou de convencimento? Eu sou chorona mesmo. Eu sou também. Eu sou manteiga derretida. É, em geral, eu não gosto tanto de jogo, assim, não sei, sabe? Me dá um pouco de... Já prefiro que a coisa vá nas claras, é, assim. Já fala a verdade na cara. Não, assim, é, não só nesse sentido, né? Em todos, assim, eu acho, assim, prefiro que as coisas sejam como elas são, sem ficar fazendo um joguinho, uma coisinha, escondendo aqui e lá. Sem nada muito articular. É. Mas eu acho interessante também essa articulação, né? Sim, é isso. Agora, no bom sentido da expressão, toda mulher é meio cobra quando necessário. Pode ser um elogio, porque ela é silenciosa, ela é rápida, pontaria e uma presa absolutamente definida. Esse tipo de foco, homem não tem. E troca de pele. E fica linda de novo. Também não sabemos fazer isso. Toda mulher merecia, vamos dizer, uma repaginada de tempos em tempos, ou isso é uma bobagem, uma falácia? Eu acho que sim. Eu acho que é bom. É bom mudar, né? Aquela coisa do renovar ou morrer, é preferível renovar? É. Olha o que nos espera. É ótimo isso, gente. Olha o que nos espera ali. Nossa, que delícia. Ai, olha aqui, essa é a da horta. Ela assina a cozinha do Piano Piano. E desse jeito, eu vou lontando mesmo, porque sabe o que é aquilo ali? É uma torta de maçã com damasco. Uma coisa simples. E se você estiver curioso, inclusive, de uma chefe dessa tão linda, e cozinhando tão bem, você vai ter que ir lá, na Avenida Moema, número 56, lá no Piano Piano. Em Moema. O telefone dela é 5051-3053. Obrigado, meu amor. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Você não vai ficar triste se eu pedir o doce já, não? Não, imagina. Ai, olha que cafajestada que eu vou fazer. Eu estou de olho nele, namorando há tanto tempo. Obrigado. Olha que coisa mais linda. Olha. Mais um basílico aqui, uma... E a vocês, amores, Patrícia e Carol, muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. No Covil da Beleza, que está lá no Teatro Augusta, que fica na Rua Augusta, 943, sexta, às 21h30. Sábado, 21h e domingo, às 19h. Obrigado. Vocês são deslumbrantemente lindas. Obrigada. Viu? Obrigada. Sou filho de Deus e mereço. Olha, olha onde eu estou enfiado hoje. Olha que coisa boa. O mundo é bom. Perdão. Há quem não goste. Não é exatamente o nosso caso aqui. Nosso programa chegou ao fim, mas agora você vai ficar na companhia do jornalista e poeta Fabrício Carpinejar, que é quem comanda o programa A Máquina. Estamos juntos, Samoé. Estou te esperando. Obrigado, criança. Obrigada. Obrigada.